O Senado aprova a indicação do senador, ex-governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, do PSD ao Tribunal de Contas da União. Uma cadeira do TCU vai ser aberta com a indicação de Raimundo Carreiro, atual ministro do TCU, para ser embaixador do Brasil em Portugal pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, essa vaga entrou em disputa, três nomes dentro do Senado disputavam essa vaga, Antônio Anastasia, Cátia Abreu e também Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado. E essa vaga acabou ficando com Antônio Anastasia. Ele venceu por 52 votos a 19 de Cátia Abreu e 7 de Fernando Bezerra Coelho. Antônio Anastasia tinha o apoio do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é também do PSD, partido dele, e do ex-presidente do Senado, antecessor de Rodrigo Pacheco, Davi Alcolumbre. Já Cátia Abreu contava com o apoio do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e também do Renan Calheiros, senador, relator da CPI da Covid. E Fernando Bezerra Coelho tinha o apoio de muitos ministros do governo Bolsonaro, que vinham articulando pela aprovação do nome dele. Seria mais um ligado ao presidente Jair Bolsonaro a ser nomeado para o TCU, depois de Jorge Oliveira, ex-ministro do governo, que também já ocupa uma das vagas do TCU. O Tribunal de Contas da União tem como função fiscalizar as contas públicas, as contas federais do governo, e o ministro do TCU pode ocupar essa vaga de forma vitalícia até os 75 anos, do mesmo jeito do Supremo Tribunal Federal, quando o ministro chega aos 75 anos, ele é aposentado compulsoriamente. O ministro Raimundo Carreiro tem 73, então em 2023 ia precisar deixar o TCU, o presidente Jair Bolsonaro antes disso já o nomeou embaixador em Portugal, e portanto essa vaga ficou aberta. Então Antônio Anastasia vai ocupar esse espaço, o TCU tem nove cadeiras, nove vagas, três delas são ocupadas pela Câmara dos Deputados, por indicados pela Câmara dos Deputados, outros três são indicados pelo Senado Federal, caso de Antônio Anastasia, e mais três pela Presidência da República. Então agora as nove cadeiras completas do TCU, mais cedo a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado já tinha aprovado a indicação dos três nomes, ou seja, os três cumpriam os pré-requisitos para ocupar essa vaga aberta no Tribunal de Contas da União, e agora essa indicação aprovada no Senado segue para a Câmara dos Deputados, onde também vai passar por uma votação. Lembrando que essa votação no Senado foi realizada de forma fechada, de forma secreta. Os senadores, 78 senadores, depositaram cédulas em que anotaram os votos, e esses votos foram colocados de forma secreta numa urna para depois serem contabilizados. Então pode ser que alguns desses votos tenham traído o governo, pessoas que geralmente vão com o governo tenham traído, e vice-versa também, né? Pessoas que geralmente votam como oposição podem ter traído e apoiado o candidato do governo. Então Antônio Anastasia com 52 votos, aprovada a indicação de mais um ministro para o Tribunal de Contas da União.